Viveiro é o lugar onde se reproduzem e se conservam animais vivos. Se você acabou de assistir a Vivarium, deve estar com algumas dúvidas a respeito de seu final. Quem são essas criaturas? Onde Gemma e Tom estão? O que é o número 9? Qual a relação do pássaro cuco com tudo isso? E por que Martin é enrolado igual papel? Por isso nesse vídeo você vai descobrir tudo o que precisa saber sobre Vivarium. Este é um filme diferenciado, e está cheio de metáforas à sociedade moderna, mistérios e bizarrices. É claro que este vídeo possui spoilers, e recomendo que assista até o final, porque cada informação é importante para realmente compreender a mensagem do filme. E se você gosta de filmes malucos, já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para a vida. Vivarium não fala apenas de um assunto. Segundo o diretor, ele também critica através de vários absurdos o nosso modo de vida capitalista. Onde muitos casais jovens sonham com uma casa própria em um bairro bom, mas acabam presos em uma casa no subúrbio. Subúrbio. Começando a vida com uma baita dívida, presos naquele local para sempre. Tendo um filho que chega de repente, e muitas vezes não foi planejado, sendo esmagados pela rotina. Com uma vida vazia e sem propósito. Procurando significado enquanto se apegam a tarefas inúteis, como cavar um buraco sem sentido. Mas que te faça esquecer um pouco de sua realidade. Neste lar que você tanto sonhou, mas que se mostrou um pesadelo, onde até a comida perdeu o sabor. Nesta casa onde você cava sua própria cova, e no fim, é enterrado nela. Essas são boas metáforas, porém não explicam o filme. Para entendermos, precisamos falar sobre a relação do Cuco, descobrir o que é este local, e quem são essas criaturas. Assim sendo necessário contextualizar. Então vamos começar do começo, e no final do vídeo mostro mais algumas metáforas interessantes. Vivarium começa mostrando uma face cruel da natureza, um pássaro chamado Cuco, que é um parasita de ninho. Ou seja, coloca seu ovo no ninho de outra espécie para que ela cuide dele. Logo conhecemos Gemma, uma professora que se depara com uma aluna olhando os pobres filhotes mortos fora do ninho, no pátio da escola. E diz a garota que faz parte da natureza. Bem, talvez ela não ache isso tão normal quando for colocada nessa situação. Gemma namora Tom, que é jardineiro da escola. Influenciados por uma amiga da garota, eles vão até um agente imobiliário, que apresenta a eles um empreendimento chamado Yonda. Tom nota que o atendente é muito bizarro, e tenta sair dali, enquanto Gemma está desesperada para comprar uma casa, e decide visitar o tal empreendimento. Chegando ao Yonder, vemos um outdoor escrito, casas familiares de qualidade para sempre. A casa aqui é a número 9, e logo estaremos muito familiarizados com esse número. A primeira impressão é que esse é um condomínio sem fim de casas iguais, e da mesma cor. Martin, um agente imobiliário, apresenta a eles a casa 9. Tudo é muito perfeito, e ao mesmo tempo estranho. Note que o quadro da sala tem a foto da casa. O quadro do quarto, tem a foto do próprio quarto. Como se Martin e sua espécie não entendessem exatamente o propósito de um quadro, já que isso é arte, e talvez não seja algo comum para eles. O quarto extra da casa é pintado de azul, propositalmente para receber um filho homem. Enquanto o casal olha o quintal, Martin, o agente imobiliário some totalmente. Tom fica feliz, já que pode dar o fora desse local estranho. O problema é que independente da direção que eles vão, sempre acabam na casa 9. E aqui começam os mistérios. Após rodar o dia inteiro, a gasolina do carro termina bem na frente da casa 9. Sem gasolina e sinal de celular, o casal decide dormir na casa. Para matar a fome, eles comem os morangos com champanhe, que Martin deixou na geladeira. Ao comerem percebem que a comida não possui sabor. No outro dia Tom dá uma olhada no telhado, e decide andar em direção ao sol, numa tentativa de conseguir sair dali. Após escurecer, eles encontram uma casa iluminada, e adivinhem só, sim, é a casa 9. E é aqui que precisamos começar algumas explicações. Que lugar é este que eles estão, e o que é este Yonder? Apesar do filme não esclarecer essa questão com exatidão, vários detalhes apontam para uma realidade simulada. Você já jogou The Sims, ou assistiu Matrix? Se sim, deve imaginar do que eu estou falando. Não que eles estejam dentro de um jogo, ou programa de computador, mas aquele local possui suas próprias regras, que não se aplicam ao nosso mundo. Você pode perceber isso pelas nuvens, que são muito similares umas das outras. Parece que deram um Ctrl C e Ctrl V, como se elas não importassem, e fizessem apenas parte do cenário. Na verdade, a única casa que realmente importa aqui, é a casa número 9. Todas as outras também servem apenas para completar o cenário. Veja que quando Tom e Gemma tentam encontrar uma saída, sempre voltam para casa 9. Algo muito parecido com o que acontece em alguns jogos. Quando você não se esbarra com o final do mapa, você acaba retornando ao começo dele. Além disso, quando Tom joga sua xepa na grama, note que ela se afasta do cigarro de forma estranha. Parece aqueles filmes em stop motion. Isso foi feito propositalmente, não é falta de recursos do filme. A grama nem sequer foi queimada, ela simplesmente se afasta, parecendo que não sabe exatamente como reagir naquela situação. Algo como um bug, o cigarro não era para estar ali. Mas acredito que a maior prova é o fato do filho conseguir manipular aquela realidade. Afinal de contas, foram eles que codificaram ou construíram esse local. Enquanto ele caminha pelas realidades alternativas, Gemma apenas escorrega por elas sem nenhum controle, até que cai novamente na sua realidade. O filho já é adulto, e agora entende exatamente como funciona a estrutura, por isso consegue manipulá-la. Enquanto Gemma está embaixo da calçada, conhece várias outras dimensões, ou instâncias, onde outras pessoas estão na mesma casa 9, tendo sua própria versão desse pesadelo. Ok, mas quem são eles? Explicarei mais adiante. Voltando à história, à noite uma caixa com suprimentos aparece na estrada, e Tom tem a ideia de colocar fogo na casa para fazer um sinal de fumaça. No outro dia, no meio do nevoeiro aparece mais uma caixa, dessa vez com o bebê, e os dizeres, crie a criança e seja libertado. Mais a frente entenderemos exatamente o que quer dizer esse libertado. Ok. Ao olhar entre a fumaça, a casa está de pé novamente. O filme tem um salto temporal, e nos deparamos com a criança bem maior, e Gemma e Tom exaustos na rotina. Me mede! Assim que Gemma mede o garoto, descobrimos que se passaram apenas 98 dias, e olha o tamanho dessa criança. Eu cresço rápido como um cão. Para entender melhor o garoto, é importante conhecer o Cuco. O Cuco é um pássaro parasita deninhada. Ele coloca seu ovo dentro do ninho de outra ave, para que ela tenha o trabalho de cuidar dele. O Cuco é normalmente maior do que a espécie que se aproveita, e por isso cresce mais rápido que o normal, da mesma forma que o garoto. Além disso, o filhote de Cuco emite sons altos sempre que saco fome, e também é uma ave imitadora, capaz de imitar os sons e trejeitos feitos pela outra espécie, assim como o garoto. Outro fato é que o Cuco se desenvolve muito rápido, e atinge o tamanho adulto em apenas duas semanas. Coincidência? Não. Este pássaro também é uma ave solitária, assim como vemos o Martin sempre sozinho na sua imobiliária. Mas mesmo notando que o pássaro é maior e diferente, a dona do ninho continua cuidando dele instintivamente, já que ele está em seu ninho. Uma das principais ideias do filme surgiu após o diretor assistir a um documentário sobre o Cuco, e se perguntar como isso seria se aplicado ao ser humano. Parece que Gemma e Tom estão descobrindo. O que são as criaturas? Uma das primeiras coisas que tentamos descobrir é quem são essas criaturas, e na verdade após pensar bastante sobre isso, cheguei a conclusão que nos apegamos muito a este fato, mas que ele não é relevante para a trama do filme. E por isso, não é deixado claro. Precisamos apenas aceitar que eles são diferentes, outra espécie, assim como o Cuco o é para do pássaro enganado. Mas seriam eles extraterrestres? Tenho certeza que deste planeta eles não são, apesar de ter alguns amigos bem parecidos. E isso fica claro na cena em que Gemma confronta o garoto, sobre quem ele encontrou naquele dia. E o garoto mostra a sua verdadeira forma, a mesma que vimos no livro que ele carrega. Mas qual o propósito dessas criaturas? Podemos imaginar que eles recriam a experiência de serem criados por humanos a fim de coletarem dados, que anotam naqueles livros e talvez passem na TV, e cada vez se pareçam mais com a nossa espécie, e entendem mais dela, documentando tudo. No entanto, acredito que esse mistério não tenha resposta, essa espécie foi colocada no filme apenas para simbolizar o Cuco, e o que ele faz como um parasita de ninho, mostrando como algumas coisas da natureza que parecem normais, podem ser assustadoras se feitas com a nossa própria espécie. O que é o número 9? De acordo com a numerologia, esse número representa a realização total do ser humano, normalmente associado ao amor universal e incondicional por todas as pessoas e seres vivos. Parece que é o que se espera de Gemma e Tom. Como pontos negativos desse número, é preciso citar o sacrifício e a solidão, que é uma característica da própria humildade. É, faz um pouco de sentido. Mas esquecendo esse lance de numerologia, que não é algo que eu seja muito ligado, 9 também são as fases da vida. Esse também é o período normal de uma gestação, 9 meses. Além disso, acredito que o tempo para a espécie dele se tornar adulta seja de 9 meses. Não só porque o número 9 é o número da casa e existem 9 fases da vida, mas sim porque vemos na forra da porta que em pouco mais de 3 meses ele já era uma criança. Depois, na hora do rapaz pintar a forra, vemos o número chegar a 230, que são uns 7 meses, quando está bem próximo da cabeça dele. Supondo assim que os números vão até 273, 9 meses. E algo legal desse filme é que cada fase do filho é dividido em um ato, no primeiro mostrando ele bebê, o segundo criança e agora o terceiro adulto, sendo então cada ato 3 meses. Gemma se aproxima mais do garoto após um incidente, onde Tom joga ele no chão, e depois tenta matar o garoto de fome, trancando ele no carro. E acompanhamos os dias massacrando o casal. Agora ele é um adulto, e Gemma e Tom possuem medo do rapaz, e ele sabe disso. Isso fica claro pelo fato de Tom trancar a porta com a cadeira. Gemma diz que deveria ter deixado Tom matar ele quando ainda era uma criança. Vemos também marcas nas costas de Tom enquanto ele toma banho. O que podemos deduzir que tenha sido algum confronto entre ele e seu filho, ou resultado de seu trabalho forçado. Todos os dias o garoto sai para algum lugar, que podemos subentender será onde ele aprende algo, e Gemma tenta segui-lo dia após dia sem sucesso. Ao escurecer, Tom encontra um corpo no buraco, aparentemente ele não foi o primeiro a cavar sua própria copa. Mais a frente entenderemos que isso é um ciclo. Quando Tom morre cansado na calçada, o que provavelmente é causado pela comida de má qualidade e seu trabalho pesado, o filho fala que chegou a hora de libertá-lo. Descobrimos então que o que estava escrito na caixa sobre ser libertado, se refere a criar o filho e morrer. Afinal de contas, o que um pai e uma mãe faz após criar seus filhos? O rapaz então traz um saco onde coloca Tom, e joga no buraco sem expressar nenhum tipo de sentimento. Após a morte de Tom, Gemma ataca seu filho, e descobre as outras dimensões. Cansada e sozinha, Gemma também morre, e em seu último diálogo ela fala que tudo que queria era um lar. Isso é tudo que um jovem casal quer. É um sonho comum entre a maior parte da população, que faz de tudo para isso. A vida passa, você é enterrado pelo seu próprio filho, e no final das contas a casa fica e você se vai com todo o esforço que fez para consegui-la. O garoto então prepara a casa para uma nova família, e volta até a agência imobiliária, onde encontra Martin, que agora está velho, e morre, assim o rapaz ocupando o lugar dele. Ao colocar Martin no saco, conseguimos ver o número 8899. Isso quer dizer que isso aconteceu 8.899 vezes. Martin é colocado no saco, e da mesma forma que envelhece mais rápido, também se deteriora rapidamente. Por isso o rapaz enrola com tanta facilidade e coloca ele na gaveta. Agora o rapaz ocupa o cargo do velho, se senta e aguarda as novas vítimas, um jovem casal querendo uma casa, e o ciclo começa novamente. Segundo o diretor, Vivarium fala sobre duas coisas. A primeira é uma metáfora para os grandes conjuntos habitacionais, cheio de casas iguais e sem alma. Vendidos em muitos lugares do mundo, que ficaram desabitados quando os mercados faliram. Aqueles que o possuíam ficaram presos em dívidas, que o sugaram financeiramente. Comendo alimentos processados e enlatados, que são como o plástico. Vivarium também apresenta o ciclo da vida da maior parte das pessoas, usando de absurdos e estereótipos. Como a do pai que sai pela manhã para trabalhar e volta só à noite. Sendo que às vezes faz hora extra e dorme fora, tentando fugir de sua realidade. Trabalhando na mesma coisa até morrer, pois precisa pagar suas dívidas. A mãe que prefere o barulho da máquina de lavar a do seu filho. O pai amargurado e sem sentimentos. O filho que separa o casal. As crianças assistindo coisas na TV que você não é mais capaz de entender. É claro que isso não é regra, mas o filme tem o interesse de exagerar para tornar tudo muito mais intenso. A casa aqui é utilizada como uísca para os casais, e o agente agora está pronto para vender esse sonho para mais um casal, e deixá-lo preso para o resto da vida neste local, até terem filhos e serem libertados. Mas eu queria saber, o que você achou desse filme? Conseguiu captar alguma outra mensagem, ou não concorda com algo dito aqui? Então deixe seu comentário para criarmos uma discussão saudável. E se tiver alguma sugestão de filme para mim ou para os inscritos, também comente aí. Um grande abraço, até a próxima.